Eis que chefe tão glorioso é Jesus o bom Senhor Ele lutou muito vitorioso para ser o salvador Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Vem de todos, coroai o rei dos reis No poder entronizá-lo, príncipe da nossa paz Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Os judeus o rei estarão escolhendo outro rei Anjos santos, potestades, obedecem sua lei Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Coroai o arremedos, coroai o rei dos reis Escutai o grande apaz, o triunfo o bom Jesus Ele toma por seu reino, coroai o rei dos reis Coroai o arremedos, 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 coroai o rei dos reis